Tô aqui pra mostrar esse terreno aqui, é um terreno de esquina na cidade de São Pedro, tem 6 mil metros quadrados, é um terreno de esquina, como vocês podem ver aqui, eu vou estar sobrevoando a área pra vocês verem, vou revelando pra vocês aqui, 6 mil metros de esquina, esse é um bairro composto por empresas e chacras, já tem toda a infraestrutura, já é asfalto, já tem iluminação pública, um vídeo curtinho, rapidinho, pra você queira investir em alguma coisa, montar um negócio, Tá aí a oportunidade, vou mostrar aqui como eu sempre faço, a região, olha as chacras aqui, um bairro, um excelente bairro, a Serra do Itaqueria ali, 5 minutinhos da cidade, do lado fundo, a Saidong, enfim, o polo industrial, São Pedro, 180km da capital paulista, esse local aqui dá pra você montar chacra, dá pra você fazer uma empresa, local assim de fácil acesso que você monte aqui, né, é perto do polo industrial, tá aí, excelente oportunidade de investimento, 6 mil metros quadrados, dá pra montar negócio, dá pra fazer uma chacra, imagine uma chacra com uma casa dessa aqui de madeira, olha que aconchegante, vou estar deixando todos os detalhes na descrição, qualquer dúvida, vocês entram em contato, tem o Crest, telefone, os valores, metragem, tudo bonitinho, documentação, tudo em ordem, tá pessoal? Um abraço, Deus abençoe, se você chegou até aqui, obrigado pela tua companhia, por assistir, gostou do vídeo, deixa o dedo no like, não é inscrito, se inscreve aí.